Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu tô aqui pra trazer uma partida do modo mais divertido do PES 2020, que é o modo aleatório, é isso aí, é um modo muito legal, infelizmente é um modo que não tem online, eu ainda não entendo porque que a Konami não botou esse modo online, mas pra você jogar com seus amigos, pra você jogar contra a CPU, é o modo mais divertido na minha opinião aqui. Beleza? Então vamos lá, vamos entrar nesse modo, você precisa entrar aqui na aba de início, e você vai aqui ó, a terceira opção chama partida aleatória, tá? Clica aqui, espera carregar, beleza? Seleciona aí o seu usuário, eu vou botar aqui ó, eu vou jogar no manual, tá ligado galera? Eu vou jogar no manual porque eu sou um maluco, a gente vai botar aqui no manual pra jogar, quando você tem menos, você não tem auxílio da máquina basicamente pra você dar passe, nem pra você chutar, né? Então, onde você mira é onde a bola vai, e você tem que maneirar a tua força também, você tem que controlar um pouco melhor o que você tá fazendo. Então vamos lá, vamos aqui, primeiramente eu vou desligar aqui tá a atualização aqui, porque pra funcionar o meu option file, e o que a gente vai fazer, o que acontece nesse modo aleatório? A primeira coisa que você tem que fazer é escolher um uniforme que você vai representar, tá? Como eu vou fazer aqui, eu vou fazer um negócio legal, eu vou fazer a América do Sul versus Europa, esse vai ser aqui o tema da partida que a gente vai fazer, então eu vou pegar o uniforme aqui da América do Sul, vou pegar o uniforme da hora da América do Sul, deixa eu ver, vou pegar o uniforme do... Da Colômbia, da Colômbia eu acho da hora, e vamos ver aqui da Europa, vamos pegar o uniforme de um time diferente, vamos pegar o uniforme da Dinamarca, Dinamarca eu acho que é da hora. E agora o que acontece nesse modo aleatório é que você pode escolher aqui 4 times pra você representar, podem ser times, tá? Podem ser times, como você pode ver aqui, eu posso escolher o Arsenal, por exemplo, ou você pode escolher também aqui a seleção de liga, que aí você escolhe a liga inteira, por exemplo, aqui a Premier League, então vai ser todos os jogadores daquela liga que vão estar disponíveis, ou você pode escolher aqui nacionalidade barra região, que você vai escolher aí tipo um país, e não é a seleção desse país, tá? Nesse caso aqui você vai escolher o Brasil, e daí todos os jogadores que tiverem no jogo que são brasileiros vão estar disponíveis, tá? Como a gente quer fazer aqui América do Sul versus Europa, eu vou escolher um time, e daí a gente vai pegar uma seleção aqui, a gente vai pegar 4 seleções aqui da América do Sul, Argentina, vamos escolher outra ali, vamos lá pra baixo, demora, tinha que ser rápido, Brasil, Uruguai, né? Provavelmente a gente vai pegar também o Uruguai, América do Sul, vamos lá, Uruguai e a Colômbia, né? Que a gente tá representando aqui, acho que são os 4 mais fortes, acho que não tem muito segredo, tem o Chile também, o Chile é bom, mas eu vou pegar a Colômbia, vai, beleza, e a gente vai enfrentar os times da Europa, vamos lá então, então a gente vai pegar aqui, ó, vamos pegar a Europa, a gente tem aqui já, vamos ver, Bélgica, Alemanha, Espanha, e tem que botar Portugal, né? Pra ter o Cristiano Ronaldo, então vamos botar aqui, ó, França, campeão do mundo, vambora, cadê? Europa também tem lá, cadê Portugal, cadê Portugal? Portugal, e quem que eu pego a última? Espanha, Alemanha, Europa é foda, né? Tem muita seleção, mano, vamos botar, vamos botar Espanha, não tá muito bem nas pernas também, Alemanha também não tá, ninguém tá muito bem nas pernas, né? Itália tá menos ainda do que as duas, e agora Inglaterra, Croá, Croácia não rola, né? Vamos botar, vamos botar Espanha, vai, Espanha legal, tem o Sérgio Ramos, pá, beleza, vamos lá, e agora o que o jogo vai fazer, é, aqui tem, você seleciona as rodadas de troca, que você pode roubar o jogador do seu adversário, Agora eu vou botar pra ser um jogador só, e daí o que vai acontecer agora é isso, que vai ser, aqui, uma seleção aleatória, tá vendo que o jogo pegou, baseado naqueles times que eu escolhi, né, aquelas seleções nesse caso aqui, e fez um time misturado, baseado em todos os jogadores que tem nessas seleções, né? Vamos ver aí quem que deu, olha aí, tá legal, o uniforme da Colômbia tá genérico, puta merda, mas tá bom, agora já era, agora fica assim mesmo, a gente tirou ali Messi, aí, o cara tem Hazard de Brune, que boba, são os três melhores jogadores, ele mostra sempre essa ceninha, é show de bola, por que que o uniforme da Colômbia tá genérico? Eu botei o option fire, tá esquisito isso aqui, mas tudo bem, vamos lá, a gente tem aqui Messi, Agüero, Alisson, esse é o nosso time, o nosso time é o time da esquerda ali, a gente tá representando a Colômbia, e a Dinamarca ali tá representando a CPU, né, então a gente tem um time da hora, legal, e agora vem o bagulho que é a rodada de troca, eu posso tentar roubar um jogador da CPU, e a CPU vai tentar roubar um jogador de mim, se você estiver jogando com alguém, você vai tentar jogar um roubador do cara, e o cara vai tentar roubar um jogador seu, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas posições que a gente tem, eu acho que, ataque a gente tá bem, tá, Agüero, Di Maria, Messi, Coutinho, zagueiro a gente tem o Marquinhos e o Gimenez, lateral, eu acho que lateral é a parte que a gente mais tá precisando aí, né, cara, meio campo tá bom ali, tem o Arturo, tem o Ramos Rodrigues, tem o Barros, que é bom também, tem o Bentacura, é meio também, a gente poderia botar um meia ali, mas bem que tem o Coutinho também, Coutinho dá pra jogar de meia, né, então, eu vou tentar roubar um lateral, eles tem aqui o Coutinho, selo, Sérgio, Roberto, Mendy, lateral direito a gente tem o Arias, Mendy também, roubar o Mendy é meio bom, porque a gente tem o Felipe Luiz, né, então, puta merda, e lateral direito, não vai valer roubar lateral, porque eles também não vieram lateral bom, então eu vou pegar o meu campo, vou tentar roubar o Pogba, vai, vamos tentar roubar o Pogba, e é isso aí, e agora a gente tem que proteger um jogador, eu vou proteger o Messi, né, com certeza, não quero perder o Messi, então vamos lá, e agora você escolhe um jogador desnecessário, que é um jogador que você não quer, eu não quero esse Muridio aqui, é o pior, então beleza, vamos lá, dá ok, agora vamos ver o que aconteceu, eles roubaram o Alisson, filhos do Mackenga, e eu roubei o Pogba, vamos ver se deu certo, deu certo, então a gente troca, eu peguei o Alisson, eu peguei o Pogba, e eles pegaram o meu Alisson, me ferraram, o cara tinha corto o A, tinha dois goleiros foda, e pegaram o Alisson, é uma sacanagem tremenda que fizeram comigo, mas tá aí, o time vem montado geralmente aí de uma forma aleatória, geralmente é na formação da seleção que você escolheu, né, e aqui veio aí, ó, tá, aí tá da hora, o nosso meio campo ficou bom, só que o Messi aqui não dá pra ficar aqui, né, a gente tem um Agüero ali, ó, dá pra deixar o Agüero lá no ataque, deixar o Messi aqui de meio atacante, de Maria, deixa eu ver quem mais tem aqui, a gente tem o Rames Rodrigues, né, mas o Rames Rodrigues vai ficar no banco, fica o Coutinho aqui mesmo, de Maria, tá bom, é esse time mesmo que a gente vai, Marquinhos, Gimenez, aí todo mundo ali aleatório, ó, Coutinho, Messi, Paulo Duraço, Felipe Luiz, é esse time mesmo que a gente vai, o time dos caras ali ficou, Mertens, Hazard, De Bruyne, Tomã, Rodri, o Danilo Fernandes, se eu não me engano, o Mendy, que primeiro, Pavar, João Cancelo e Alisson, não veio o Cristiano Ronaldo, não veio, teve o Bernardo Silva, que os caras vão deixar fora, tá bom, pra mim tá ótimo, mas é isso aí, vamos lá, e vamos jogar aqui uma partida na divisão, dificuldade lendária, na estrela que chama, né, e vamos só diminuir o tempo ali, vamos fazer uma partida de 5 minutos, e pênaltis direto, sem provocação, é isso aí, vamos pro jogo, e vamos ver quanto que vai ser esta peleja aqui, infelizmente, era pro uniforme da Colômbia, tá certo, não sei o que já aconteceu. Por culpa sua! Então bora lá, estamos aqui, chovendo, eu esqueci de ver o estádio, que estádio que a gente vai jogar, a gente vai jogar no estádio do escorpião, ou seja, um estádio que não tem veneno para matar um ser humano, vocês sabiam dessa? Nenhum escorpião tem veneno suficiente para matar um ser humano, olha só, hein, os escorpiões não são tão perigosos quanto você pensava, eles podem te deixar bem ferrado, tá, não vai achando que é um ser inofensivo, mas te matar, você tem que dar muito azar, assim, tem que dar infecção, tal, só o veneno do escorpião, ele não dá conta de você, tá, então fique tranquilo nesse, que se você não vai morrer, quem sabe você perca um braço, né, tem uma infecção hospitalar e tem que cortar a perna fora, ou a mão, isso pode acontecer, mas morrer você não vai, né, então, né, ou, bem mais tranquilo, né, mas tá aí todo mundo cantando o hino, show de bola, vamos pular, vamos pro gameplay, que é o que interessa, e tá aí, com essa chuva, legal que agora aparece a chuva, né, graças a câmera nova aí, vamos pro jogo, vamos tentar, já errei o passe, não, deu certo, deu certo, vamos lá, Di Maria, vamos lá, Di Maria, vem pra cima, vem pra cima, Mendy, vem, vamos, Di Maria, cruza lá no agueiro, olha lá, que bola, putz, Alisson saiu bem filho da mãe, Alisson, era pra ser nossa, a bola foi boa, hein, esse tipo de bola só no manual dá pra você fazer, se for uma bola diferente, né, boa, boa, vamos lá, Arias, Arias é bom jogador, tocou no meio, ixi, tocou errado, vambora, segura lá, lá vem os caras, Mendy, tocou atrás para Kimpembe, jogador meia boca, tocou ali no meio com o Rodri, Rodri é bom jogador, hein, bom jogador na vida real, não sei que eu não vi ele jogar direito na vida real ainda, mas no videogame aqui o bicho é bom, tocou ali no meio, boa, Lionel, é o Lionel Messi, puxou, driblou o primeiro, foi falta ali, né, juiz, foi falta ali, o Messi adiantou a bola demais, né, vamos lá, boa, Marquinhos, tranquilo aqui, joga ali, que bola pro Messi, vamos, Messi, então vai, Coutinho, abriu bem, dá aquela batida, vamos, bate aqui, bate de Maria, ui, passou muito perto, hein, deixa eu ver no replay, olha que jogada, Messi, ajeitou, já tentou ali, a bola foi, na verdade, deu, foi um erro, olha lá, meu Deus do céu, mas o Alisson tava nela, hein, o Alisson vai fazer falta aqui no nosso elenco, mas vambora, é nóis, pavar, vai, corre em cima, corre em cima, corre em cima, Pogba, boa, tocou já lá no, hum, tocou errado, tem que tentar tocar mais fácil, vambora, vem o Pogba, vamos em cima, isso, vai, 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 Barrios, boa, tá aqui embaixo ali pro Di Maria, isso, vai Di Maria, bota na Velo que você ganha, bota na Velo que você ganha, vamos, ó o Messi passando lá no meio, boa, tocou errado do Di Maria, vambora, vamos pra cima, esse é o problema do manual, dá mais nessa câmera esquisita, vambora, boa, vai, 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 puta merda, puta merda, puta merda, cuidou aqui no meio, boa, joga muito ali, hein, quem é esse cara ali na lateral direita ali, não sei quem era, mas joga muito, saiu com bola em tudo, boa aí, seu cretino, vambora, Barrios, Barrios tentou dar uma pedalada, não deu, tocou embaixo pro Arias, passa Di Maria, passa Di Maria, boa, vamos, vamos, ai, apertou, apertou, isso, domina, boa, tranquilidade, tranquilidade, toca ali pro Messi, vamos, Messi, soltou em cima bem aqui pro Felipe Luiz, vamos, Felipe Luiz, entrou o Agüero, não entrou, tocou atrás, é o Messi, deu a bolinha, vamos lá, Messi, vamos lá, Messi, que isso, Danilo Pereira, que isso, não era Danilo Fernandes, era Danilo Pereira, eu confundi, tem um jogador que é Danilo Fernandes, boa, Pogo, vamos pra cima, toca lá pro Agüero, foi bem, foi bem, Agüero, vai virar, vai bater, devia ter rolado pro Pogo, o Pogo vai chegar debatendo de primeira, vacilou, vambora, e acabou o primeiro tempo, primeiro tempo, só deu nóis, hein, não sofremos nenhum ataque, quase fizemos um golasco de Maria, 61% de posse de bola, dois chutes, zero no gol, mas tamo bem, tamo tranquilo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, bola, CPU no lendário aí, a América do Sul tá dando um couro, vamos pra cima, pega o barro, tocou no meio, vamos lá, Pogo e Bá, fechou ali, tocando aqui, os caras tão girando a bola, não tão achando espaço, isso é bom, vai, 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 Messi, que isso, que isso, que isso, não pode deixar os caras acharem espaço, vai lá, Coutinho, vai dar o primeiro combate, chega Marquinhos, chegou chegando, boa, vamos Pogo Bá, então vai, Coutinho, então vai, Coutinho, boa bola aqui do Pogo, vai, 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 Coutinho, vambora, então vai, corre, Agüero, corre, Agüero, vai, Agüero, vai, Agüero, que isso, tinha que ter dado pique, Agüero, perdeu ali pro Pavar, mano, Pavar não é rápido não, mano, boa, chegou bem ali o zagueiro, Coutinho apertou, toca atrás, isso aí, apertou, toca atrás, vambora, vamos subir o time aí, bom toque pro lado, boa, que bola, vamos lá, Arias, vai de Maria, vai passando, então vai, então vai, tocou bem ali embaixo, pro Coutinho, zagueiro, caindo, conseguiu tirar a bola, hein, essa bola é certinho pro Coutinho, só ia bater de primeira, e olha aí, primeira substituição aí do time da Europa, entra Giroud pra sair o Mertens, que substituição estranha, mas tá bom, vamos lá, é que o Mertens tava jogando centroavante pra eles, né, já começou errado, vambora, Pogo Bá, vamos tentar chutar mais aqui de fora da área, vamos, Coutinho, vai, Coutinho, sei que você é craque e desviou, hein, não, não desviou, caraca, Coutinho, isso é muito ruim, não desviou essa bola, tá de sacanagem comigo, Jesus amado, meu Deus do céu, vamos lá, vamos lá, o Alisson vai dar balão, vai dar balão, vamos ganhar no balão aí, boa, Marquinhos, hum, hum, a bola passou, mas, porra, se o Marquinhos tem o cabelo afro, ele pegava essa bola, tem quem tá com o cabelo comprido agora, né, uia, o Bairro tomou uma canetinha ali, tira daí, Marquinhos, boa, ah, entendi por que que eles mudaram pro Giroud, cruzamentinho na área, safado, né, vamos, Pogo Bá, boa, vai, 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 passa, Coutinho, porra, Coutinho, passa, Coutinho, você abriu um lugar errado ali, mano, bora, esse cara tá vindo pra cima, cuidou, saiu, nossa, que passe horroroso do Giroud, tá bom, tá realista o jogo, mais uma sucessão, entrou o Bernardo Silva, saiu o Talvão, o Bernardo Silva é bom, hein, o Bernardo Silva é bom jogador, o jogo pode complicar aqui pra nós, vamos lá, a gente ainda tem o, tá na vantagem, o Coutinho, tá correndo bem o Coutinho, hein, vai, Messi, vai, Messi, vai, Messi, então vai, Messi, então vai, Messi, vai, Messi, de direita, hum, vai, Felipe Luiz, meu Deus do céu, Felipe Luiz, foi pro Flamengo, ficou pesado, né, tá comendo, deve estar indo no porcão lá, na churrascaria porcão, comendo pra cacete lá no, porra, ficou pesadaço, não conseguiu chegar naquela bola ali, coisa horrorosa, vamos, tranquilo, Felipe Luiz, é tua, boa, boa bola, vamos lá, Coutinho, lá no meio pro Messi, vai, 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 Messi, ah, caramba, os caras tão pesados, acho que não botaram chuteira de chuva, igual, igual a Fórmula 1, não, que isso, Marquinhos, meu Deus do céu, vamos, olha a suruba, toca embaixo, toca aqui no Coutinho, vamos, Coutinho, vem Agüero, boa, Agüero, vai, Agüero, bateu, desvio essa, né, Jesus amado, não desviou, que coisa horrorosa, e acabou o jogo, acabou o jogo, vamos para as penalidades, só deu nós, Dinamarca ali, o time da Europa não fez nada, não conseguiram nada, mas vamos resolver, agora é pênaltis, não resolveram nada, mas a gente também não resolveu, né, então não podemos falar muita coisa, vamos lá, vamos botar o Messi primeiro pra abrir, né, óbvio, pra fechar, eu vou deixar, eu vou deixar o Pogo aqui, bate daquele jeito, mongoloide, e é assim mesmo, o resto dane-se, vamos lá, cobrança de pênaltis, e é isso que a gente vai fazer agora, a gente vai enfrentar o cara que eles roubaram da gente, hein, o traíra, esse traíra aí, ó, Alisson, Alisson, é o traíra, vamos lá, vamos lá, cobrança de pênaltis, cobrança de pênaltis, vamos embora, é Lionel Messi, Lionel Messi, tem que botar lá no cantinho Messi, bota lá no cantinho, Messi, com tranquilidade, com tranquilidade, com tranquilidade, não botou no cantinho, cantinho, mas bateu bem, tá bom, Messi, isso aí, bate no peito, vamos embora, aê, mano, agora é hora dele, é hora do Musleira, vai pegar a bola do Giru, hein, vai pegar a bola do Giru, hein, bateu no meio, Giru, covardão, filho da mãe, mas vamos lá, agora é Coutinho, menino coito, menino coito não bate muito bem, hein, vou encher o pé aqui nesse canto dessa vez, vamos lá, Alisson, vamos lá, Alisson, boa, 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 menino coito, que que é isso, menino coito, não podia ter, nossa, pior que ele bateu bem, só que deu azar, bateu na trave, puta merda, vamos lá, naquele canto lá, hein, naquele que foi no outro canto, foi no outro canto, maledeto Berdinazzi, vambora, é nóis, agora o Di Maria, o Di Maria manda lá, hein, o Di Maria, vamos lá, Di Maria, puta, eu botei muito forte, mano, enche a barrinha muito fácil, ó, caraca, essa bola ia, o Alisson é muito foda, mano, você viu onde essa bola ia, mano, é pênalti isso aí, pelo amor de nós vamos lá, vamos lá, vamos lá, filho da mãe, filho da mãe, olha onde o goleiro foi, mano, o goleiro passou da trave, você tá maluco, vambora então, Agüero, vambora então, Agüero, então pega aqui, Alisson, pega aqui, Alisson, quero ver você pegar aqui, ó, quero ver você pegar aqui, fica aí no meio, de joelho, o problema é que agora a gente precisa pegar, temos que pegar o pênalti dele, de Bruin, se não, já era, e agora, tem que esperar bater, tem que esperar bater, tem que esperar bater, vai cagar, vai cagar, o cara bateu no meio de novo, ah, meu Deus do céu, e tá aí, o time que não deu o chute a gol é o vitorioso, e a gente tem que chorar, não tem mais o que fazer, ai, ai, mas é isso aí, pessoal, é isso que eu tinha pra dizer pra vocês, tá, é um vídeo aí desse modo, é um modo muito divertido, eu recomendo que você jogue aí com os seus amigos esse modo, é muito legal fazer isso, infelizmente não tem online, mas pra você jogar offline com a galera, chamar a galera pra fazer um campeonatinho e tal, eu acho que é o modo mais legal de se jogar, o modo mais divertido, porque você pode fazer essas misturas aí, né, e isso é bem legal, dá pra fazer que nem, eu fiz aqui, né, eu fiz aqui América do Sul contra Europa, dá pra você fazer, é, tipo, campeonato paulista contra o campeonato, é, contra o campeonato carioca, dá pra você fazer essas coisas todas com todos os jogos, com todos os times que tem aqui no PES, né, cara, e é muito legal de você poder fazer isso e fica bem divertido e por conta da seleção ser aleatória, né, é legal que os times sempre vão variando, mesmo que você escolha os mesmos times sempre, né, vai variar a escalação e fica bem divertido pra você jogar. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado, deixem nos comentários aí o que vocês acharam, também não esqueçam de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente aqui na divulgação, não esqueça de seguir as nossas redes sociais e também de se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos que a gente faz aqui no canal da Joinville Games, beleza? No mais é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... Covarde! Vagabundo! Vagabundo! Ladrão!